Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Ateliê Maria Ju. Eu sou a Gê Correia, professora de costura criativa, e na aula de hoje vou ensinar vocês a fazerem essa bolsa térmica, que fez muito sucesso lá no Instagram, e eu falei que ia trazer aqui o passo a passo dela bem detalhadinho, e é o que vai ter hoje. Um passo a passo super explicadinho, gente, é uma bolsa fácil de fazer. Tem alguns detalhezinhos aqui, ó, principalmente essa lateral, né, que é o diferencial dela, mas eu vou ensinar tudo bem explicadinho nessa aula. Então, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like. Os materiais você sabe que tem lá no site, vou deixar aqui o tempo todo durante o vídeo pra vocês o site. Tudo fica na descrição do vídeo também, inclusive, olha só, essa etiqueta que é lá da Clicheria Brasil, né, que eu fiz com o clichê deles, vou deixar também aqui na descrição do vídeo, que tem cupom de desconto. E é isso, gente, olha só, eu tenho certeza que vocês vão amar essa aula, eu adorei essa combinação de rosa com preto, acho que é muito linda, e vou ficar com ela pra mim, gente, porque eu estou numa fase muito fitness, então eu quero ter uma bolsa térmica pra mim, mas ela não é só pra público fitness, né, gente? Quem trabalha fora, olha, é uma mão na roda. Às vezes a pessoa trabalha muito tempo, tem que pegar vários ônibus, tal, fica com fome, gasta muito com alimentação, alimentação que nem sempre é saudável, né, e nada melhor do que fazer a própria comidinha e colocar dentro aqui da bolsa e deixar tudo fresquinho e tudo gostoso, né? Então é isso, gente, sem mais enrolação, bora pra aula! Bom, então vamos lá. Eu tenho aqui duas partes medindo 34 por 16 e uma parte que tá medindo 34 por 40, certo? Eu tô usando o sintético Duna 08. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar primeiro a parte menor, vou reservar um pouquinho essa parte grande. Então, eu pego uma das partes menores e vou aplicar a alça que vai ficar desta maneira aqui, ó. Eu vou costurar a alça nessa parte. Então, eu já tenho uma pronta, vou pegar agora aqui a outra, o que que eu vou fazer? Eu vou achar o meio, então eu vou colocar aqui ponta com ponta, vou dar um piquezinho aqui no meio. E aí, eu vou pegar a minha régua e vou marcar cinco centímetros e meio de cada lado. Então, separa aqui. Essa alça, ela tá medindo 54 centímetros, tá? Então, eu corto duas vezes a alça de 54 centímetros. Você pode usar a alça pronta, você pode fazer também a alça, tá? Não tem problema. Então, eu vou marcar aqui, ó, do centro pra cá, cinco centímetros e meio e do centro pra cá, cinco centímetros e meio. Eu vou pegar um pedacinho de fita dupla face e vou colocar aqui nas pontas. Coloquei aqui a dupla face. Esse pedaço de dupla face tem que ser pequeno, ele tem que ter no máximo sete centímetros, não pode ser maior do que isso. E aí, eu já tirei aqui aquele papelzinho, vou aproveitar minha régua aqui que já está no cinco e meio e vou colar ela aqui, ó. Eu já aproveito a régua pra poder esquadrar. Então, aqui, vou tirar o papelzinho desse outro lado. Presta atenção pra não colar a aula torcida, tá? Veja certinho, antes de costurar, vou colocar minha régua aqui de novo no cinco e meio, vou deixar bem retinho. E aí, eu colo, deixa eu colocar mais pra cima aqui. Aqui, cinco e meio. E aí, eu vou colar o outro lado também pra ficar mais fácil da gente costurar, tá vendo? Então, já fica retinho aqui os dois lados. E aí, o que que eu vou fazer? Vou marcar aqui... Do meu corte pra cima, oito centímetros. E vou colocar um pedacinho de fita crepe aqui. Se você quiser marcar com giz, também pode. Mas eu já prefiro a fita crepe, porque depois não precisa ficar limpando. Então, ó, coloquei aqui. E aí, eu vou fazer a costura, contornando, então, esse pedacinho de alça. A minha máquina, ela tá no ponto número quatro. Então, eu venho aqui na beiradinha. Eu tô usando esse calcador de zíper aqui fininho, mas pode usar o calcador comum aí, o calcador que você prefere. E aí, eu venho até aqui a marcação da fita crepe. Vou virar. Venho aqui e desço. A costura. Faço a mesma coisa aqui. Costuro até a fita crepe. Não faça mais do que oito centímetros, porque depois vai ficar ruim. Porque essa parte aqui, ela vai dobrar pra fechar, porque aqui vai o canal de zíper. Então, deixa essa medida mesmo de oito centímetros que dá certinho. Pronto. Tá aqui, vou tirar a fita crepe. E aí, eu vou aproveitar e já vou costurar a minha etiqueta. Eu fiz essa etiqueta aqui com o clichê, lá da Clicheria Brasil. Olha que lindo que fica. Eu tenho cupom de desconto. É o Maria Ju, tudo junto, tudo maiúsculo. Então, vocês entrem lá no Instagram deles ou no site pra você adquirir esse clichê. Então, eu coloquei uma fitinha dupla face aqui atrás, tô posicionando aqui no centro. Eu vou colar e vou passar uma costura aqui de contorno. Costurada. Então, aqui a minha etiqueta. Olha que lindo que fica. Vou pegar agora a parte maior. E aí, eu vou colocar aqui, direito com direito. Aqui, ó, tá vendo? Na parte aqui do 34. Então, eu vou colocar direito com direito. E vou passar uma costura aqui. Então, eu venho aqui pra minha máquina. E vou costurar nessa parte aqui que já está com a alça. O ponto da minha máquina continua no número quatro. Vou colocar aqui nozinho, retrocesso. E eu já vou pegar agora a outra parte, que já está com a alça, e vou colocar aqui também. Direito com direito, e vou passar uma costura. Então, tá aqui costurado, ó, as duas partes aqui da alça. Tá aqui costurado nas pontas. O que que eu vou fazer? Eu vou rebater agora essa costura aqui. Só que eu já vou rebater colocando o meu etaflum aqui atrás, tá? Esse meu etaflum, ele só tem um lado espelhado. Então, este lado espelhado é o que fica voltado para o forro, tá? Essa parte aqui, ó, eu vou deixar voltada para o principal. Então, eu vou colocar aqui. Eu cortei ele menor. Um pouquinho menor aqui do que a minha peça. E aí, eu vou colocar um clipes aqui em cima, só para segurar, deixando também um espacinho aqui para costura, tá? Então, eu vou colocar um clipes aqui. Por que que eu tô fazendo isso? Porque eu não quero ficar usando muita cola, para que depois, na hora de desvirar, não fique tudo amassado. Então, fica uma dica aí para vocês. Que, às vezes, amassa muito a hora que a gente desvira a peça. Então, eu vou fazer isso. Eu vou colocar aqui alguns clips. É só para segurar mesmo. E aí, eu costuro. A hora de rebater, eu já vou costurando esse etaflum. Tá vendo que ele tá com as bordinhas, ó, sobrando? É assim mesmo. E agora, eu vou passar só uma costura, então, aqui, para rebater e já costurar esse etaflum aqui. Então, tá aqui rebatido. Olha só como é que ficou. Às vezes, segura um pouquinho, por causa do etaflum, né? A gente tá costurando junto, mas dá para costurar tranquilamente, certo? Eu não vou colar esse etaflum aqui, porque esse aqui é um sintético duna. E eu sei que se eu colar, se eu passar a cola aqui, na hora de eu desvirar a peça, vai ficar tudo quebrado. Vai ficar todo marcado aqui. Então, por isso que eu preferi costurar, tá? Eu não vou colar esse etaflum aqui. Se você quiser colar, fica aí, então, né? A sua escolha. Mas, eu não vou colar. Agora, eu peguei uma tira de sintético, na medida de 34 por 3, para fazer um detalhe aqui em cima. E aí, eu coloquei uma tira de fita dupla face no meio. E dobrei, olha só, fiz aqui um viradinho. Dobrei, martelei. E aí, eu vou costurar aqui, que eu já aproveito e costuro também o meu etaflum aqui nessa parte. Tá vendo que ele tem essa distância? Então, só a costura do zíper e do forro não vai pegar o etaflum e ele vai ficar solto. Então, eu coloco essa tira aqui um pouquinho mais abaixo, mais ou menos um centímetro, um centímetro e meio. E vou passar, então, a costura aqui, antes da gente colocar o forro. Vou colocar essa tirinha dos dois lados. Então, olha só, tá pronto. Coloquei já, então, esse detalhe aqui em cima. Ficou costurado aqui o etaflum, ó. Então, ele tá presinho, não há necessidade de colar. Agora, eu vou pegar o meu zíper e vou colocar, então, aqui, como já de costume, tá? Direito com direito. Vou costurar aqui e aí, eu vou pegar o forro. O forro, eu tô usando o bagum. E eu gosto de cortar depois que essa parte tá pronta, inclusive o etaflum. Eu só corto o etaflum depois que aqui tá pronto. A minha, né, a minha peça, ela fica assim, aberta com 70 centímetros, tá? Então, ficou com 70 por 34. Mas, eu aconselho você também a cortar depois que tiver aqui montado. Porque, às vezes, você pode entrar um pouco mais nessa costura aqui, você pode ter uma margem maior do que eu. E, às vezes, também tem dia que a gente faz uma margem maior, uma margem menor, né? Afinal, somos, né, artesãs. Então, isso, a gente não consegue fazer a mesma coisa idêntica, né? Várias vezes, e o legal da arte é isso. Então, deixa pra cortar tanto o etaflum quanto o bagum depois que tiver pronto. Então, o que que eu vou fazer agora? Vou colocar o meu zíper, direito com direito, aqui. E vou passar, então, a costura, e depois eu venho com o forro. Costurei aqui o zíper, vou pegar o forro, vou colocar aqui direito com direito. Vou virar pro lado de cá, que eu prefiro. Vou colocar aqui certinho. Acerto aqui. As duas pontas, olha, e tá um pouquinho maior nas laterais, porque eu gosto, eu me sinto mais confortável pra fazer a peça. Mas, são coisas que cada um vai achando o seu jeito, né, de fazer o seu... As suas manias, né? Então, façam aí do jeito que vocês acham melhor certas partes, tá? Tem coisa que é regra, mas tem coisa que é jeito. Então, aquilo que é jeito... Você escolhe aí o seu. Pronto, agora eu vou virar... E vou rebater. Então, aqui normal, tá? Aquilo que a gente já... Está cansado de fazer. Eu venho aqui, puxo bem o forro, e vou passar a costurinha, então, rebatendo. Rebati a costura, troquei, tá? A linha por linha rosa, porque eu não quero que isso aqui fique destacado. Então, eu troquei a minha linha. Agora, vou pegar o forro. Na verdade, vou colocar o zíper aqui primeiro. Costurar o zíper, e aí, eu vou colocar o forro... Frente com frente, ó. Vou costurar, então, aqui o zíper. Costuro. E coloco o forro frente com frente, costuro também. Ó, costurei o zíper. Pego aqui a outra ponta do forro. Frente com frente, vou virar e vou costurar. Costurei. Agora, eu vou virar isso daqui. Virar ele aqui pro outro lado. Pra poder rebater. Virei. Acerto aqui. Eu vejo se tá bem esticadinho. Bem certinho. E aí, eu passo agora a costura aqui, ó. Rebatendo. Bom, então, tá rebatido. O que eu fiz foi passar uma costura aqui pra unir o principal e o forro aqui nas laterais. Porque eu acho que fica melhor, eu já cortei também os excessos. Então, fica mais certinho pra gente poder dar continuidade. O que que eu vou fazer agora? Eu vou fechar ela aqui. E aí, eu vou deixar bem alinhado, ó. Essas duas partes aqui, ó. Essas duas costurinhas aqui. Eu vou deixar bem alinhadinha. Vou colocar um clips aqui. Aqui, se não ficar alinhado nessa ponta, não tem tanto problema. Porque aqui vai uma ponteira depois. Então, não vai ficar aparecendo essa parte aqui da ponta. Mas, priorize encaixar aqui pra que aqui fique certinho. Faça a mesma coisa aqui do outro lado. E aí, nós vamos passar uma costura de cada lado. Não precisa costurar até aqui a parte do zíper. Pode chegar até aqui, mais ou menos, onde tá essa nossa... Esse nosso acabamento, tá? E costura, então... Eu vou começar justamente dessa parte aqui. Ó. Tá vendo só? Vou dar uma apertadinha aqui. E aí, eu vou começar a costura justamente dessa parte que precisa ficar certinha. Então, eu venho, ó. Vou até colocar o clips um pouquinho mais pra baixo. Vou acertar aqui. E vou já costurar. Aí, eu desço. Tá vendo como facilita quando a gente passa essa costura na lateral? E já corta os excessos? Porque daí fica mais certinho. Ó. Aqui você vem dando uma esticadinha com o dedo. Porque costuma ficar meio, por causa do etaflom, tudo fica com volume. Então, dá uma empelotada. Mas aí, você vem esticando com o dedo só pra ficar certinho. Essa ponta vai sair, né? Porque é a caixinha de leite. Então, se ficar alguma ruguinha aqui também não vai ter problema. Agora, eu venho aqui. Vou até virar. E eu continuo aqui a costura. Acerto aqui. E continuo a costura. Não precisa passar o cursor. E costura até aqui. Certo? Então, ficou aqui abertinho, não tem problema. Faço a mesma coisa agora desse outro lado. Vou fechar do mesmo jeito. Bom, então, tá costurado aqui nas laterais. E aí, o que que eu fiz? Eu marquei uma caixinha de leite aqui de seis centímetros, tá? Nas duas partes de baixo. Em cima não faz nada. E eu marquei, olha só. Aqui, da costura pra dentro eu marquei seis centímetros. Por quê? Porque aqui embaixo nós não temos costura. Então, se eu colocar de fora a fora, aqui vai dar diferença na medida. Então, eu meço da costura pra dentro e desço aqui, certo? Então, ficou seis centímetros. E aqui, da costura pra dentro, seis. Faço isso dos dois lados. E eu vou cortar. Então, olha só. Tá aqui, cortei as duas caixinhas de leite. E aí, eu passei uma costura aqui na ponta, ó, pra reforçar. Porque senão abre, certo? E aí, a gente vai colocar um viés aqui, que não precisa pegar o zíper, pode pegar daqui pra baixo. Tá? A gente coloca, então, o viés aqui. Deixa eu pegar o meu viés. Ó. Pega, tô usando aqui o viés de boneão. Vou colocar ele aqui. E vou descer costurando, então, aqui até aqui embaixo, certo? Além disso, o que que eu tenho aqui? Eu tenho dois pedacinhos aqui de sintético. Que vai ser o meu porta mosquetão. Tá? Que a gente vai colocar aqui, nessa lateral. A gente vai colocar um mosquetão de cada lado. Então, eu fiz aqui o suporte. O meu mosquetão, ele é de três centímetros. Então, eu cortei aqui com seis. O comprimento, aqui eu cortei com onze. Tá? Aí, eu passei a cola de contato. Ó, vou dobrar aqui. Dobro de um lado. E dobro aqui do outro. Tá? Então, a gente precisa fazer isso aqui. Se quiser passar a costura, passa. Aqui nas laterais. E aí, nós vamos passar aqui o mosquetão. E passar uma costura aqui, assim, ó. Pra prender esse mosquetão, tá? E aí, essa parte a gente vai encaixar aqui dentro. Mas, eu já mostro já já pra vocês. Bom, então, eu costurei. Ó, ficou assim. E coloquei também já o viés, um de cada lado. E o que que a gente vai fazer agora com esse suporte aqui do mosquetão? Então, nós vamos colocar aqui dentro. Bem nessa parte onde tem a costura. Tá? Então, a gente vai centralizar ele aqui. Vou colocar um clips. Aqui eu vou deitar, ó. Esse acabamento pra um dos lados. Ó, eu deito. O viés aqui. E vou colocar um clips. Deixa eu baixar aqui. Ó, e coloco ele aqui centralizadinho. E aí, eu vou entrar na máquina pra costurar. Essa parte aqui, dá um trabalhinho, assim, pra costurar. Que a gente tem que dar uma amassadinha, tá? E aí, você faz isso aqui, entra na máquina e costura esse mosquetão aqui, tá? Esse suporte do mosquetão. Então, ele vai ficar assim, aqui, ó. Costurado do jeito que tá desse lado aqui que eu já costurei. Olha só. Aqui, ele já está costurado. Tá? E aí, o que que eu vou fazer? Pra isso aqui não ficar solto, eu vou colocar rebite. Então, eu tenho que fazer isso antes de fechar, tá? Antes de fechar o fundo, que fica mais fácil. Mas, eu não vou colocar um rebite aqui no meio. Porque, senão, vai pegar aqui essa costura, essa dobra aqui, que tem bastante camada. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar dois rebites. Rebite duplo, tá? Que precisa acabamento do outro lado também. Ou, se você quiser, você pode até tentar colocar ele aqui por fora, por dentro do bagulho. Mas, eu vou colocar rebite duplo, então, não tem problema. E aí, eu vou colocar aqui, ó, um de cada lado pra escapar dessa costura. Tá? Então, é isso que eu vou fazer pra ficar presinho. Pronto. Então, tá aqui, ó, colocado com o rebite. Ó, rebite duplo aqui dos dois lados. E agora, a gente vai fechar a caixinha. Eu, quando eu cortei essa caixinha, eu cortei um pouco também do etaflom, tá? Porque eu não quero costurar ele aqui junto. Então, eu cortei um pouquinho pra poder fazer essa margem aqui, certo? E aí, agora, a gente vai, ó, abrir aqui. Vou colocar alguns clipes. E a gente vai passar a costura, então, aqui fechando e depois dando acabamento com o viés. Costurei o fundo, já dei o acabamento aqui com o viés. Aí, agora, eu vou desvirar a peça, tá? Do jeitinho que ela tá aqui. Vou pegar aqui o fundo e eu vou desvirar. Então, tá aqui, peça desvirada. O que que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar aqui uns clipes e vamos passar o cursor. Então, o que eu vou fazer? Vou alinhar aqui o canto, ó. Vou colocar aqui um clipes. Coloco aqui. Venho, ó, desse outro lado. Coloco aqui também. E vou passar o cursor, então, duas vezes. Cursor passado, ó, duas vezes. Vou deixar ele aqui no meio. E aí, a gente vai, ó, apertar aqui a ponta da nossa bolsa térmica, ó. Vou apertar aqui dos dois lados, ó. Vou fazer a mesma coisa dos dois lados. Vou apertar. E vou colocar um acabamento aqui com o próprio sintético. Então, o que que eu fiz aqui? Eu tenho duas partes dessa daqui, do sintético. Eu vou deixar no corte a fio mesmo. Eu não vou fazer viradinho, porque esse aqui é um Duna 08. Você pode também fazer esse acabamento no Montana, que também fica legal. Então, o que que eu fiz aqui? Eu vou usar uma meia argola de dois e meio. Essa meia argola aqui, ela tem dois e meio. Então, eu preciso que essa medida do centro seja a medida da minha meia argola, certo? Então, o que que eu vou fazer? Eu fiz aqui um triângulo, eu fiz um triângulo, desci aqui compridinho, e depois eu fiz outro triângulo embaixo. O triângulo que tá de baixo, tá vendo que ele tá maior? Eu deixei assim, porque depois que a gente costurar isso aqui na bolsa, eu só acerto, porque fica mais fácil. Tá? Então, é isso aqui, ó. É tipo como se fosse uma gravatinha, tá vendo? E é importante que você faça da largura da sua meia argola. Então, nesse caso aqui, com a minha meia argola tem dois e meio, eu deixei aqui dois e meio, tá? Esse comprimento aqui, deixa eu só medir, tá dando cinco centímetros, tá? Aqui tá dando cinco centímetros, e aqui dessa ponta até a outra, tá dando seis centímetros. Então, vai ficar assim, ó, seis centímetros até aqui é um triângulo. Tira a pontinha do triângulo, faz aqui um compridinho de cinco centímetros, e aí aqui seis centímetros novamente. Então, essas são as medidas aqui desse meu acabamento. Aí, eu vou passar essa meia argola aqui dentro, vou passar, e eu já vou fazer uma costura aqui, ó. Eu já vou fazer uma costura pra prender essa meia argola, passo uma costurinha aqui. Então, como vocês podem ver, ó, tá sobrando, que depois aí a gente corta o que tá em excesso. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu já vou costurar esse quadradinho aqui, ó, que é dessa parte compridinha, tá? Então, eu vou começar aqui, venho até aqui a ponta, mais um pouquinho. Aqui, ó, eu venho de retrocesso, porque fica mais fácil. Agora sim, eu viro. Bom, então, olha só, eu costurei este quadradinho aqui, e costurei também as duas laterais, e já aparei o que tava sobrando. Então, olha só como é que ficou, ficou essa aberturinha aqui. Vou pegar minha bolsa, eu cortei já o excesso de zíper aqui, e eu vou abrir bem, ó, vou abrir aqui bem retinho, bem certinho, tá? Ó, deixo aqui bem, bem esticado, e vou encaixar, ó, isso aqui aqui dentro. E aí, é só passar, então, uma costura aqui pra segurar, então, esse, essa ponteira, digamos assim, na nossa peça. O importante é que você abra bem aqui, ó, não pode ficar assim. Tem que abrir, deixar bem, bem abertinho, se quiser, coloca clips aqui, se acha que vai ajudar, coloca clips, não importa. O importante é você passar essa costura aqui, veja se o lado de trás também tá retinho. E aí, é só você vir na máquina e costurar reto. E tá prontinho, ó, costurado, então, as duas ponteiras aqui dela. E aí, agora, a gente vai ajeitar, tá? Nós vamos abrir aqui o zíper, e a gente vai ajeitar aqui por dentro. Ó, vou mudar o formatinho nela bem direitinho, acertar tudo aqui. O etaflom, ele tá costurado, né? Então, ele vai ficar no lugarzinho dele. Aí, agora, ó, a gente vem e faz aqui a dobra bonitinha, ó. Prende, prende aqui, e aí, a gente acerta. Pra desamassar tudo aqui, e ela começar a pegar o formatinho dessa dobrinha. Tá vendo como as medidas dão certinho, ó? Aquela distância aqui da alça, dá tudo certinho. Por isso que tem que seguir, assistir a aula até o final, e seguir aí as medidas que a gente passa. Então, ó, acertei esse lado. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui com o outro, ó. O zíper, ele tem que ficar, a gente tem que sentir aqui, ó, tá vendo aqui, ó? A costura, ó, ele tem que ficar na direção da costura aqui, tá? Então, agora, a gente vem pra esse lado aqui, prende. Vou prender aqui, e aí, eu já vou, ó, forçar pra poder vincar. Então, depois, enche bem a peça, deixa ela bem cheinha, pra forçar mesmo essa marcação aqui, ó, que a gente precisa dela, tá vendo, ó? Essa parte aqui, ela precisa vir pro formato. Ó, vem aqui por dentro, acerta os dois lados. Tá vendo? Pra ela ficar bem, a dobrinha ficar bem certinha. Que seria aqui, como se fosse a caixinha de leite. Só que a gente vai fazer uma caixinha de leite, digamos assim, pelo lado de fora, não com uma costura por dentro. Ó, acertei aqui, então. Uma foi depois, enche, né, pra ela ficar bem, bem direitinho, ó, tem que ficar bem alinhada. Como a gente acabou, né, de desvirar, amassou, tudo, então, ela precisa pegar aqui o formatinho, ó. Mas, tá prontinha a peça. Aí, é só você pegar a sua alça, ó, tem a alça de mão, e tem também aqui a alça de ombro. E aí, você pode até prender aqui embaixo, se quiser, ó, pode até aproveitar aqui e prender desse jeito. Aqui, ou, se você quiser, solta aqui, ó. Por isso que é importante esse rebite. Na outra peça que eu fiz, eu coloquei aqui um botão de imã, também dá certo. Mas, como isso aqui não vai soltar mais, aí tem que ficar justinho, pode prender com o rebite mesmo, tá? Então, você pode aqui, ó, soltar. Eu tô fazendo isso pra mostrar pra vocês, mas eu vou deixar ela fechadinha, tá? Pra poder, justamente, pegar esse formatinho da dobra. Mas, aqui, eu vou só mostrar pra vocês como que ela fica. Então, com a outra opção de alça. Olha só. Então, como é que ela ficou. Olha que coisa mais linda. E cabe a refeição pra quem trabalha fora. E, às vezes, vai direto pra academia. Então, tem que fazer a refeição no trabalho, né? Café da tarde, tudo, depois vai pra academia, quer comer um lanchinho antes de ir. Então, cabe tudo aqui dentro. As medidas estão todas aí conferidinhas, tudo certinho. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Tava com saudade de trazer aula aqui pro canal, fazia um tempinho que eu não trazia. Então, tá aqui, ó. Essa linda bolsa térmica que eu amei, essas cores aqui no rosa com preto. Espero que vocês tenham gostado. Esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.